Vum 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 v a um peito ao peito x4 3 vou te botando, 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 botando Phone 21 pode vim de susto igual azer tá voce tá molhado pode vim de Carlos vai você tá molhada discriado em rais goza tá no caralho tá no caralho tá no caralho tá no caralho Vai te dar um bem te tremar Vai te dar um bem te tremar E aí Mano Rick TDA Pra mim deu uma espiga danada Beijo na boca É coisa do passado Amor agora é Vem botando, 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 botando o índio Pode vinte e nove, iguais Tabu, gKen ta molhado Pode vinte e nove, iguais Cabo, cabo, cê tá molhada, criado de nove iguais Pode vir de nove iguais Cabo, cê tá molhada, pode vir de tal fumoixo Cabo, cê tá molhada, criado de nove iguais Taca o caralho, taca o caralho, taca o caralho, taca o caralho, taca o caralho Vai te dar um pente trembar, vai te dar um pente trembar É o Rick TDA, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela Beijo na boca, é coisa do passado, a moda agora é Vem botando, 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 botando Vem botando, 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 botando em mim Caral, caral, caral